Olha isso, a gente descobriu coisa... Ó, mudou mesmo, tá subindo. Tá subindo. Nossa, você vai... Tem um negócio... Ela fez isso hoje cedo, velho. Ela me viu mudando, você acredita, Manoel? Você acredita, Manoel? Ela mudou pro calor pra... Manoel, você acredita nisso? Hoje ela me viu mudando e ela não quieta mais. Filha, por favor. Por favor, filha. Hein? Hã? Colocou que cedo? Não, frio. Rito? Colocou que cedo? Colocou? Coloquei cu. Por favor, filha, não faça isso. Toca no botão aqui, ó. Só no botão. Se não deixar ela fazer, meu amor.